Os organizadores já anunciaram o Salão Duas Rodas foi adiado para o próximo ano. O motivo, claro, foi a pandemia. Triste notícia. O Salão Duas Rodas, inicialmente programado para o período de 16 a 21 de novembro deste ano, no São Paulo Expo, tem nova data, 1º a 6 de novembro de 2022, no mesmo local. A Ridge Exiptions, organizadora do evento, decidiu realizar o Salão em 2022, decisão que contou com o apoio da Abraciclo, Associação Brasileira dos fabricantes de motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, e das principais marcas da indústria. O motivo do adiamento é a essência do evento, que requer experiências táteis, como teste de motos e acessórios, testes wide e atrações que dificultam o distanciamento exigido neste momento de pandemia, e adequado ao público visitante do evento, que soma mais de 240 mil pessoas. Os organizadores lembram que ainda estamos vivendo sobre as severas consequências da pandemia, e que as características singulares do Salão Duas Rodas, atraem um público de milhares de pessoas, e promovem grande interatividade dos visitantes com atrações, testes wide, arenas e shows. Em consenso com suas 10 associadas do segmento de motocicletas, a Abraciclo apoia a decisão da Ridge Exiptions. Segundo a entidade, está no DNA do Salão Duas Rodas promover encontros e experiências com o público. A Abraciclo quer superar os números do evento anterior, e devido às restrições impostas pela pandemia, somente em 2022 será possível atender a expectativa do público, que é alta, com o salão ainda mais completo, atrativo e interativo. A nova data será também fundamental para que os expositores consigam manter o padrão de qualidade do Salão Duas Rodas, programando com a devida antecedência as muitas novidades, atrações e ações de interatividade com o público. Esse esforço para a concretização de um Salão Duas Rodas histórico em 2022, inclusive inicia-se desde já, com a ação de organizadores e expositores, preparando atividades essencialmente digitais, para assegurar engajamento da audiência e gerar conteúdo relevante para o público. Nas próximas semanas, o organizador anunciará uma nova plataforma de experiência totalmente digital, que levará para dentro das casas dos apaixonados a emoção de pilotar uma motocicleta em uma pista de corrida. O Salão Duas Rodas 2022 está começando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma